Fala galera, beleza? Como estão vocês? Meu nome é Felipe Passos e estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Vou fazer agora minha audiodescrição antes da gente começar, certo? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, uso um óculos de armação escura, hoje eu tô vestindo uma camisa roxa e por cima dessa camisa um jaleco branco e atrás de mim aqui tem um painel na logomarca da prefeitura e do caminho de educação, certo? O tema de hoje, o que é clonagem? Você já ouviu falar disso? Você prestou atenção nas notícias aí nas últimas semanas? Esse é um tema que tem aparecido nos jornais, né? Por que será? No finalzinho a gente vai ver. Então, uma célula, começando o nosso assunto, uma célula ela é a unidade básica de qualquer ser vivo. Então, qualquer ser vivo, qualquer animal, planta, fungo, bactéria, protozoário, todos os seres vivos, eles têm uma unidade mínima que é uma célula, certo? Essa célula, ela tem algumas estruturas que sempre vão aparecer. Ela tem uma membrana plasmática, que seria isso aqui, ó, que eu tô circulando, essa película, uma barreira que envolve toda a célula, que delimita, diz aonde a célula termina, né? Tem também material genético que em algumas células tá dentro de um núcleo, em outras células ele tá solto dentro do citoplasma. O que seria o citoplasma? Um líquido que preenche a célula, certo? Então, essa célula, ela é como se fosse um balão, uma bola de aniversário, só que cheia d'água. A borracha da bola de aniversário é a membrana e a água seria o citoplasma. E aí, dentro desse citoplasma, ficam várias coisas ali boiando, flutuando, né? E também tem organelas. O nosso corpo não tem órgãos? Que é cérebro, estômago, coração, né? Intestino. A gente tem órgãos. Cada órgão tem uma função. Como a célula é muito pequenininha, invisível a olho nu, e ela tem essas estruturas que cumprem funções como se fossem órgãos, aí o pessoal chamou de organela. Então, organela é um micro-orgãozinho da célula, tá? Então, essa aqui é a estrutura básica de uma célula. E aí, vai ter três tipos básicos de célula na natureza. Tem a célula que a gente chama de célula animal, essa célula que é mais redondinha, a membrana plasmática dela é bem molinha, né? Alguns desenhos ficam parecendo até um ovo frito, o formato, né? Ela tem um núcleo e a membrana é toda assim, molinha, toda dobradinha. Tem uma célula que ela é mais quadrada, ela é mais reta, é a célula vegetal. Então, as células das plantas, elas formam paredes assim, ó, retinhas. Aí, às vezes, você tem um quadrado, às vezes você tem um losango, um hexágono, formas geométricas. Raramente, as células das plantas vão ser redondinhas como a célula animal. E a célula das plantas também tem um núcleo aqui dentro. Já a célula bacteriana, né, ou célula procariótica, a gente pode chamar assim, ela não tem núcleo. Então, são células bem pequenininhas, arredondadas, na maioria das vezes, né? E que o material genético, ele fica boiando no citoplasma sem núcleo, tá? Essa estrutura aqui central, que seria, na nossa comparação, a gema do ovo, as bactérias não têm, né? Ela não tem esse núcleo central, o DNA fica solto dentro da célula. Bom, essas células, tanto em organismos que são pluricelulares, ou seja, eles têm muitas células, como organismos que têm uma célula apenas, ela vai se dividir. Então, de uma célula, você passa até duas. De duas células, você passa até quatro. Por que que isso acontece? Tem algumas funções essa divisão celular. Se for um organismo pluricelular como a gente, nós somos feitos de muitas células, bilhões de células, certo? Então, essas células vão se dividindo conforme a gente vai crescendo, por exemplo. Quando a gente nasce, bebezinho, pequenininho, as nossas células são um número. Conforme o nosso corpo vai crescendo, essas células vão se multiplicando, vão se dividindo, 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 e assim a gente vai aumentando o número de células e o nosso corpo vai crescendo, certo? Também pode acontecer a reparação de tecidos. Como assim? Quando a gente se fere, se arranha, você cai, ralou o joelho, aquela ferida, ela vai fechar, vai cicatrizar depois de um tempo. Essa cicatrização são células que vão se multiplicando e vão fechando aquele espaço que estava aberto. E também a divisão celular, ela vai servir para reprodução. Então, quando dois organismos vão se reproduzir, eles dividem as células, né? No caso, a gente vai assistir agora um vídeo curtinho que ele mostra esse processo de cicatrização. Olha que legal! Você já ouviu falar de vídeos em time-lapse? Time-lapse é uma expressão em inglês como se fosse assim, um lapso temporal, uma armadilha temporal. A gente consegue pegar uma hora, duas horas de gravação e condensa ela em um segundo. Então, aqui nesse dia, ele condensou dias e dias, semanas, em dois minutinhos, para a gente ver o processo de cicatrização. Olha que legal! Tchau! 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 Você viu a ferida se fechando com o passar dos dias? Isso são células que vão se multiplicando e aí vão tornando aquela ferida cada vez menor até que ela some, né? E aí você tem uma cicatrização, você tem uma recuperação do tecido. Quando a reprodução, tem dois tipos de reprodução na natureza, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Esse A significa negação. E na biologia, nas ciências, sexo não é nada mais, nada menos do que a mistura de material genético. Então, quando você produz um novo indivíduo, um novo organismo, misturando material genético, você tem uma reprodução sexuada. Por exemplo, aqui, você tem um homem, uma mulher, eles vão misturar o seu material genético e vai surgir um novo indivíduo, um novo ser humano, que é essa bebezinha aqui. Então, essa é a reprodução sexuada. Para acontecer a reprodução sexuada, tanto o homem como a mulher, eles vão produzir uma célula especial. A célula que a mulher produz é o óvulo, tá? Essa célula maior aqui. A célula que o homem produz é o espermatozoide, que é essa célula menorzinha, que tem uma cauda que ela usa para nadar. Quando essas duas células se encontram, e aí, a célula da mulher, que é o óvulo, carrega metade do material genético do DNA da mãe, e a célula espermatozoide, que é do pai, carrega metade do material genético do pai. Quando essas duas células se juntam, formam um novo indivíduo. Já a reprodução assexuada, ela vai acontecer com os organismos unicelulares e também com outros organismos. A gente vai ver exemplos já já. O organismo unicelular, ele simplesmente é uma célula. Uma célula é o corpo inteiro dele, diferente da gente, que somos formados por bilhões de células. Então, quando essas células simplesmente se dividem, de uma célula, você formou duas células. Então, é esse desenho que a gente está vendo aqui. Você tem uma célula inicial, ela se parte ao meio e se transformou em duas células. Se o organismo é unicelular, ele se reproduziu. Certo? Em organismos pluricelulares, como as plantas, isso é bem comum também. Algumas plantas, não todas. Se você corta um galho e coloca ele na terra, ele vai brotar e vai nascer um novo indivíduo. Perceba, tanto nesse caso aqui, dos organismos unicelulares, como no caso das plantas, você não misturou o material genético. Então, se não teve mistura de material genético, você fez uma reprodução assexuada. E a reprodução assexuada, ela é uma forma de clonagem. No reino animal também existe, embora seja menos comum. Por exemplo, tem um verme chamado planária, que se você partir ela ao meio, se você partir ela em três, cinco pedaços, cada pedacinho vai dar origem a uma nova planária. Ela se regenera. Então, é uma reprodução assexuada. As abelhas também fazem isso, só que de uma forma especial. Elas conseguem produzir ovos sem a presença de um macho, sem a fecundação. E esses ovos, eles vão ser os machos da próxima geração. Então, os filhotes de uma abelha rainha que nascem machos, ela produz sem espermatozoides de outros zangões. Esse é o processo chamado de partenogênese. É uma forma de reprodução assexuada. Um clone, então, ele é o quê? Ele é uma cópia. Toda vez que tem uma reprodução assexuada, seja na produção de células, como a questão da abelha, seja você cortar um galho e plantar esse galho na terra, você está fazendo um clone. Você está fazendo um novo indivíduo, que é geneticamente igual à mãe ou ao pai, certo? Então, quando o material genético é igual, trata-se de um clone. Quer ver uma curiosidade? Gêmeos idênticos. Você aí que está me assistindo é um gêmeo idêntico ou conhece algum gêmeo idêntico? Se o gêmeo for idêntico, eles são clones um do outro. Parece que eu estou falando coisa de ficção científica, né? Mas é uma realidade e é bem comum na natureza. A questão que torna esse tema tão polêmico é a clonagem feita artificialmente em laboratório com indivíduos grandes, mamíferos principalmente. Aí entra a polêmica. Por quê? Com indivíduos menores, insetos, plantas, vermes, a gente faz clonagem há muito tempo, desde que o ser humano começou a agricultura, há milhares e milhares de anos atrás, a gente faz clonagem de plantas. Só que a clonagem em laboratório de mamíferos, de animais grandes, aí entra uma certa polêmica. Vamos assistir um vídeo do primeiro grande mamífero clonado na história, a ovelha Dolly. Vocês já ouviram falar da ovelha Dolly? Pois é. Se não ouviram falar, vamos conhecer um pouquinho da história dela agora. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um assunto que ainda gera muita discussão, a clonagem. Mas antes de começar, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola por aqui. Clonagem sempre foi um assunto muito abordado em filmes e séries de ficção científica, e até mesmo em novelas brasileiras. Mas a ideia de criar um ser vivo exatamente igual ao outro fascina e ao mesmo tempo assusta muita gente. Imagine se pudéssemos clonar um ente querido que faleceu e assim ter mais tempo com essa pessoa. Seria bem legal, né? Porém, como tudo na vida, tem consequências e riscos. E clonagem seria diferente. Mas o que é exatamente a clonagem? Segundo o botânico Herbert J. Weber, clonagem é basicamente um conjunto de células, moléculas ou organismos descendentes de uma célula que é geneticamente idêntica à célula original. Ou seja, a partir de um ser vivo, você obtém mais cópias dele. E dentro do conceito clonagem, temos a clonagem reprodutiva. Um bom exemplo desse tipo de clonagem foi o caso da famosa ovelha Dolly, em 1996, que foi o primeiro clone de um mamífero feito a partir de uma célula animal adulto, e que abriu caminho para a possibilidade de clonagem humana. O procedimento realizado pelo biólogo Kate Campbell e o Ian Yu Mutt foi o seguinte. Os cientistas retiraram uma célula de uma glândula mamária de uma ovelha doadora, separando um núcleo. E de outra ovelha, retiraram um óvulo. O núcleo do óvulo foi removido e assim colocaram no lugar o núcleo da célula mamária, que continha toda a informação genética da ovelha doadora. E então, esse ambrião foi introduzido em uma outra ovelha que serviu como uma barriga de aluguel. Assim, a ovelhinha que nasceu era geneticamente idêntica à ovelha doadora. Mas até conseguir esse grande efeito, foram 276 tentativas fracassadas de clonagem. A ovelha Dolly viveu cerca de 7 anos, uma vida bem curta se comparado a uma ovelha normal, que pode viver cerca de 10 a 12 anos. Percebeu-se também que a ovelhinha poderia ter sofrido de envelhecimento precoce, tendo desenvolvido problemas de artrite. Mas estudos recentes tentaram mostrar que, na verdade, o problema da Dolly é bem comum em ovelhas de sua idade. Dolly chegou até mesmo a ter filhotes, mas a taxa de sobrevivência deles era relativamente baixa. A pobrezinha foi abatida em 2003, pois desenvolveu um problema pulmonar sem cura. Ela foi empalhada e hoje está em um museu na Escócia. Na época, tudo isso repercutiu muito, pois a clonagem para muitos era apenas ficção científica, e de repente isso virou uma realidade. O que levantou muitas discussões éticas sobre até onde a ciência poderia chegar com isso. E muitos acabaram se posicionando contra esse experimento, alegando que isso seria uma ameaça contra a dignidade humana e que o ser vivo estava querendo brincar de ser Deus. Até mesmo o Papa se pronunciou e se posicionou contra. Além disso, muitos países e líderes políticos criaram várias medidas que proibiram esse tipo de experimento em seres humanos. Em alguns lugares, até mesmo se proibiu qualquer tipo de pesquisa relacionada à clonagem reprodutiva. Já outras pessoas não enxergavam apenas os pontos negativos da nova biotecnologia. Viam aquilo como um progresso na ciência, que poderia ser útil e abriria novos caminhos e possibilidades para tratamentos de doenças. Mas isso tudo foi ignorado na época, protagonizando a ovelha Dolly como fruto de uma ciência maluca que produziria clones humanos em breve. E além da clonagem reprodutiva, também temos a clonagem terapêutica, que é uma técnica apoiada pela maioria dos cientistas, sendo bastante promissora e que possibilita o tratamento de muitas doenças. Esse método tem como objetivo formar células saudáveis que possam substituir células ou tecidos doentes. Além disso, os transplantes de células e tecidos têm chances menores de rejeição, pois a célula produzida seria retirada do seu próprio corpo. A metodologia na criação desta célula é bem semelhante à da clonagem reprodutiva. É retirado um núcleo de uma célula somática, ou seja, uma célula completa, podemos dizer assim, do indivíduo que precisa regenerar um tecido doente. Esse núcleo seria inserido em um óvulo sem núcleo e cultivado. Ali formariam as famosas células-troncos, que podem se diferenciar em qualquer outra célula ou tecido. Dizendo assim, parece tudo muito simples, mas não é bem assim. O ponto difícil desse método é conseguir programar essas células-troncos para se diferenciarem em células em que você gostaria. E é claro que também tem muita discussão sobre isso. O que para os cientistas é um aglomerado de células, para muitos aquele óvulo fertilizado é considerado uma vida. Bom, você pode lembrar que no começo do vídeo levantamos uma questão de como seria legal poder criar um núcleo de seu ente querido para ficar mais tempo com ele, ao seu lado. Na teoria, isso seria bem legal, mas na prática tem muitos riscos. Imagine só se o clone nascesse com um defeito, o que seria feito? Simplesmente descartá-lo? E se desse algum problema nas futuras gerações desse clone? Quem ia ser o responsável por isso? E você já parou para pensar também que clonar é um familiar ou até mesmo um bichinho de estimação? Não quer dizer que ele vai ser tão idêntico assim. O que queremos dizer é que o clone, mesmo aparentemente sendo igual, ele terá seus próprios pensamentos e comportamentos. E é claro, livre e arbítrio. Quando paramos para pensar mais a fundo sobre esse assunto, nos deparamos com a complexidade dele e o porquê de tanta discussão. Já com relação à clonagem terapêutica, é preciso levar em consideração também o quanto ela tem sido importante para a obtenção das células-tronco. E cada vez mais vem demonstrando eficácia em muitos tratamentos e salvando vidas de muitas pessoas. É evidente que a ciência vem se renovando a cada dia, com novos métodos e possibilidades de pesquisas. E junto com ela, abre-se cada vez mais debates sociais e éticos. Como, por exemplo, a nova ferramenta de edição genética, a CRISP-Cas9. Mas isso fica para um outro vídeo. Bom, galera, é isso. Deixa aqui sua opinião sobre o assunto. E claro, curte o vídeo se você gostou. E se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Legal, né? Vocês já ouviram falar da Dolly? Agora vocês conhecem um pouquinho. E agora, recentemente, uma empresa ofereceu... Na verdade, uma empresa não, desculpa. Um programa de pesquisa de uma universidade ofereceu 15 milhões inicialmente. Então, esse valor ainda pode ser maior, 15 milhões de dólares, para um laboratório que conseguiu realizar a clonagem do mamute. O mamute é um animal que viveu aqui na Terra há muitos milhares de anos atrás. Foi extinto há cerca de 10 mil anos atrás. E esse animal foi bem preservado porque muitos deles morreram em locais gelados. Então, tem corpos inteirinhos dele lá, com células inteiras. E isso faz com que o DNA pode estar preservado também. Então, vamos ver esse caso curioso para a gente pensar sobre essa tecnologia da clonagem e quais são os prováveis impactos dela no futuro. Tem uma parte mesmo desse vídeo que eu fiquei assim, ó... Sabe quando aquela expressão explodiu a cabeça? Pois é, vamos assistir e no final a gente discute rapidinho. Um cientista de Harvard especializado em edição genética e um investidor do Vale do Silício se uniram num projeto inovador e ambicioso. Tentar recriar o mamute, esse animal parente do elefante que desapareceu do nosso planeta há mais de 10 mil anos. A façanha pode também ajudar a combater as mudanças climáticas e a extinção de milhares de espécies. A notícia dividiu a comunidade científica entre empolgação e questionamentos. Veja na reportagem da Sônia Bride do Paulo Zero. Essa é uma história do futuro que começa há mais de 10 mil anos, quando os últimos mamutes viviam na Terra. Eles desapareceram no fim da última era do gelo, quando árvores tomaram o lugar de pastagens. Sem comida, a população de mamutes foi encolhendo. E no final, a caça pode ter acelerado a extinção. Agora, outra mudança no clima derrete o solo do Ártico e expõe ossadas de mamutes às centenas. Bebês inteiros conservados no gelo e com boa parte do código genético preservado. Entram na história Ben Lam, bilionário do setor de inteligência artificial e uma boa grana. 15 milhões de dólares é só o começo. Temos objetivos bem ambiciosos, não só de trazer os mamutes de volta, mas toda a vida selvagem do ar. E então, aproveitar essas tecnologias para promover a conservação. A ideia ganha crédito porque à frente do projeto está George Church, da Universidade de Harvard, um dos desenvolvedores da edição genética. Como só se conhece parte do genoma do mamute, vai ser preciso usar também o DNA de um elefante. A gente já sabia que o código genético tem todas aquelas informações que vão determinar desde a cor da nossa pele até a propensão para desenvolver determinados tipos de doença. Mas só agora os cientistas estão conseguindo identificar nessa hélice dupla que tem bilhões e bilhões de letras, onde fica cada uma dessas informações. E ao mesmo tempo, eles desenvolveram uma ferramenta que permite simplesmente cortar um pedaço do DNA. Ou então, transferir uma sequência inteira de um ser vivo para o outro, que pode ou não ser da mesma espécie. É a edição de DNA conhecida como CRISPR, um corta e cola genético. Uma sequência mudada e pronto. Mudou a cor do olho. Várias sequências e a gente pode transformar um elefante num mamute. Esta é a coala que vive no Bioparque, no Rio de Janeiro. A espécie dela, os elefantes asiáticos e os mamutes, tem um ancestral comum que viveu há 6 milhões de anos. Pergunto ao Dr. Church se ele já identificou todas as sequências genéticas do mamute que precisa transferir. Precisamos ser humildes na nossa ignorância. Temos uma lista de 1 milhão e 400 mil genes diferentes entre o mamute e o elefante asiático moderno. A maioria é neutro. E temos uma lista menor, de 50 a 100 genes, que devem impactar a resistência ao frio em particular. Se tudo que cientistas planejaram der certo, exatamente como eles querem, a gente vai ter de novo um mamute andando na face da terra? Não exatamente. A gente vai ter um elefante asiático como a coala, só que com características de mamute. O elefante vai ganhar uma grande camada de gordura para aguentar o frio. Um generoso cobertor de lã cobrindo todo o corpo. Ganharia também uma corcunda e a cabeça maior. As orelhas grandes congelariam no Ártico, então precisam desaparecer. Assim como as presas, para não correr o risco de ser extinto de novo por caçadores atrás de marfim. O Dr. Church quer que eles se reproduzam sozinhos e ter versões diferentes para ambientes diferentes. Podemos ter alguns adaptados para o clima frio e seco e outros adaptados para frio com umidade, por exemplo. Climas encontrados na Sibéria, onde antes os mamutes dominavam a paisagem, um novo lar está sendo preparado para eles. O Parque do Pleistoceno. Ideia de pai e filhos cientistas que lutam para desarmar uma bomba climática. A liberação de gás metano em quantidade tão grande que aqueceria o planeta em muitos graus. O permafrost está esquentando rapidamente. Quando eu era criança, a temperatura era de 6 graus negativos. Agora é de 3 graus negativos ou até mais quente em alguns lugares. Nikita Zimov e o pai, Sergei, cavaram túneis para acompanhar o comportamento do permafrost. O solo congelado guarda raízes e folhas de quando a tundra era uma imensa pradaria. Com o degelo, a decomposição dessa matéria orgânica produz gás de efeito estufa. A ideia dos Zimov é frear esse processo, repovoando o Ártico com animais. Cavalos da Sibéria, renas, voos almiscareiros, bisões. Eles comem, adubam o terreno com esterco e nesse processo, o musgo que cresce na tundra vai sendo substituído por pasto. No inverno, a neve forma uma camada de isolamento térmico que impede que o ar extremamente frio entre em contato com o solo. Ao cavar a neve em busca de comida, os animais permitem que o ar resfrie o solo. Eles também pisoteiam e deixam a terra mais compacta. E se um cavalo faz diferença, imagine um mamute. Começamos o projeto muito antes de qualquer conversa séria sobre clonar o mamute. Mas com mamutes, o ecossistema vai ser melhor. O anúncio animou cientistas como o doutor Michael Archer, na Austrália. Eu conheço o George Church, ele é um visionário. Ele sonha reviver o tigre da Tasmânia, caçado até a extinção. A tecnologia está avançando a passos largos para atingirmos esse objetivo. Mas no Museu de História Natural de Londres, um dos maiores estudiosos de mamute, se pergunta se é certo criar sem mãe um animal social e matriarcal. Devemos enfatizar que esse não é um animal de laboratório, como uma mosca de fruta ou uma minhoca. É um animal social, altamente inteligente, e estão tentando modificá-lo geneticamente para colocá-lo de volta em um ambiente completamente estranho. O colega dele do Museu de Nova York vai além. Em grande parte, isso é um golpe publicitário para chamar a atenção. Querem manipular ecossistemas por meio da engenharia genética. E para mim, isso é perigoso, porque não sabemos o que pode acontecer. Será que conseguimos entender a sequência de eventos que vamos iniciar? Eu diria que não. Isso se eles realmente conseguirem produzir mamutes aos milhares para repovoar o Ártico. Eu realmente sou bastante cético com relação à probabilidade de a gente ter o mamute vagando lá pela Sibéria, mas, por outro lado, eu acho a ideia genial porque vai forçar toda uma parte da indústria de biotecnologia a se desenvolver. E ajudar espécies extremamente ameaçadas que têm material genético guardado, como o condor da Califórnia. Sobraram tão poucos que todos são parentes próximos e sofrem com uma doença genética. No Brasil, os mutuns de Alagoas e os micos leões dourados são exemplos de espécies que beiraram a extinção. A edição de DNA pode ser a solução para ajudar na diversidade genética dessas espécies. Ben Lam quer fazer do projeto Mamute um gerador de inovações como foi a corrida espacial. Esperamos algo como o programa Apolo que literalmente mirava a Lua. Nós esperamos que muitas tecnologias possam surgir disso. Com elas, produtos, vendas e lucro. Uma das inovações é o desenvolvimento de úteros artificiais para gestar os mamutes. Parece ficção. Essa imagem é de um feto de ovelha que se desenvolveu por algumas semanas num útero artificial no Hospital Infantil da Filadélfia. Mas daí, há uma gestação de 22 meses de um feto de mais de 100 quilos. Há um grande passo. Existem duas limitações importantes. Uma é obter a célula com as alterações genéticas. Outra é obter o organismo. O organismo, estou falando, o feto. O útero artificial é um desafio grande que nos deixa animados. O útero artificial pode ajudar humanos. Existem casos de crianças que nascem muito cedo, antes dos cinco meses de gravidez. Então, a gente vai conhecer melhor como fazer essas crianças prosseguirem. Quando o Sergei Zimov começou a falar em mamutes, muita gente achou que era coisa de maluco. Até o grande geneticista entrar na história. Pergunto se ele está preparado para produzir mamutes em larga escala. Essa é uma das razões para o útero artificial. Rodamos modelos que vão de 50 até 5 mil filhotes. E a minha geração vai ver isso? Bom, se o Ben estiver certo na previsão de seis anos até o primeiro nascimento, são mais seis até eles se soltarem na floresta. Então, eu diria que em 15 anos estariam sequestrando carbono na natureza. Prazo para sabermos se estamos diante de doidos ou visionários. E se o benefício desse projeto é maior do que o risco? Massa, né? Assim, uma das partes que mais me deixou, que mais me chocou assistindo essa reportagem foi a parte dos úteros artificiais. Existe muita polêmica, muito pano para manga sobre esse tema. se você se interessou, se você achou legal, vai estudar, vai ver vídeos, opiniões diferentes, que é bem bacana e é um tema que vai ser cada vez mais comum daqui para frente. Certo? A gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!